Música 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 Eu não mudo Eu não mudo Filha do meu, meu Deus Eu não mudo Eu não mudo Por que choras assim Olha para mim Eu não mudo Onde eu vou te chamar do vento Vou te responder Todo esse silêncio no tempo de prova vai esclarecer Mas que a hora e os minutos também Eu perdoe na hora, na hora marcada, não sinto a minha vez Quando o Abraão com a vontade eu respondi Quando o Daniel entrou na costa lá cheguei Quando os três jovens lá no ponto eu apareci Quando o chão se agonimente eu encontrei Quando o chão se agonimente eu morrer na terra Foi com a maneira que eu me agrarei Quando o chão se agonimente eu confio Eu não mudo 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 Eu não mudo